E aí tu te formasse e tu quis fazer faculdade? Eu fiz tudo que é faculdade e não me formei em nenhuma. Começou vários lugares. Tô cagando pra isso, é. Porque assim, ó, eu tava presto a me formar em educação artística. Tava, acho que era no ano da formatura já, o de semestre. Aí teve um projeto mambebão, que a gente ia viajar pelo Brasil inteiro com o Teatro Escola de Pelotas, com o espetáculo Maragato, a ópera. Eu cantava nessa ópera, tá? E é uma ópera popular, gaúcha, um super espetáculo. Foi premiado no Brasil inteiro. E eu olhava assim, a faculdade, tendo na faculdade viajar pelo Brasil inteiro, mas eu já peguei o ônibus lá e fui na hora. Eu aprendi muito mais, não tô desprezando nenhuma faculdade, universidade, mas o que eu aprendi naquele ano viajando pelo Brasil, era o que eu queria, né? Sim, sim. Era o que eu queria. Tu nunca quis fugir com o circo, tu resolveu muito. Eu fui, eu tentei, eu tentei. Tentou, tentou fugir. Quando eu era bem pequeno, tentei, arrumei minhas coisas e meu pai e minha mãe deixando até o último minuto pra ver, claro, não deixaram eu sair pela porta. Tu não é lá, que é isso, cara? Como é que foi, Cessor? Peraí, João, como é que foi? O circo tava aqui em Pelotas e tu ia embora mesmo? Tu fez suas malas? Sim, eu achava na minha cabeça que eu já tinha idade. Gente, tem uma pessoa passando de quatro. Sim, é, o Guga faz coisa. O Guga é um artista. O Guga é um artista. Te entreguei. Ô, Guga, tu já percebeu que ele presta atenção em tudo, né, Guga? E, ah, o... Não, cara, pareceu uma minhoca aqui hoje. Eu não queria perder a história, cara. Episódio 159 e o Guga rastejando no chão. Exatamente. Não, cara. E aí eu comecei a arrumar minhas coisas e ia deixando guardadinho. Arrumava, deixava guardadinho. Ah, tu foi aos poucos. É. E um dia ele disse, olha, eu acho que eu quero ir embora com o circo, porque eu tô adorando cuidar do elefante. Eu entrava pra dentro do negócio, do recinto do elefante e ficava dando aquelas alfafas pra eles, tá? Um dia eu levei uma trombada do elefante, mas não me machucou. Claro, melou toda uma camiseta que eu tava usando, assim. Da baba do elefante. É, da tromba, sai um ranhão, assim. Sai um ranho? É. Mas eu nunca cheguei tão perto, tá? Zinha, só balou tudo. Elefante deve ser... Não sei o que... É. E aí tu alimentava o elefante, cara. Tu chegava nesse ponto, assim, e os caras do circo achavam bem tudo. Lá no Beto Carreira eu fiz a mesma coisa. Tá, mas daí lá tu devia ser adulto. Ah. Era. Tá. Não tinha nome. Não, e... Cara, lá no Beto Carreira o melhor de tudo foi assim, foi eu e dois integrantes do TOL pra fazer monitoramento junto comigo, porque eu ia lidar com todos os artistas de lá e é um monte de gente. Aí o que que aconteceu? Eles chegaram assim a... É também entediante eu dizer assim pro cara, porque a gente trabalha só à noite com vocês. E passa o dia inteiro sem fazer nada. Daqui a pouco chegou o cara, ó, esse aqui vai fazer... Todo dia que vocês quiserem vir pro parque à tarde, durante a semana, ele vai abrir o parque pra vocês, vocês podem brincar onde vocês quiserem. Nós passávamos brincando naqueles brinquedos. Eu perdi o medo daquele que... No elevador. No elevador. Despenca lá em cima, na décima, eu perdi o medo. Pô, tu foi corajoso pra ir terra ainda. Não, mas isso é exercitar pra automatizar. Pô. É o que a gente faz no teatro. No teatro. Que legal, cara. Mas e o teatro? O teatro, tu começou no Pelotês também, teatro escola. Tu gostava de... Não, o teatro escola é uma coisa. O teatro dos gatos pelados é outra. Ah, eu entendi. O teatro escola é o teatro... É o teatro mais antigo do Brasil. Ah, é, João? É. Ele era do... Ele surgiu... Eu não sei se eu não vou dizer bobagem. Do corpo do apostolado dos homens cênicos da catedral. Era uma coisa assim. Era um nome gigantesco. Só homens participavam. Hum. Ah, tem cento e tantos anos. É mesmo? Não sei. O meu diretor, o Walter Sobreiro, vai me dar um soco, talvez, de brabo. E continua funcionando. Continua funcionando. Onde é que é a sede hoje? Não, ele não tem sede, assim. Tá? Tá. Agora... Mas tem ainda... Daqui a pouco eles vão montar alguma coisa. Uhum. Eles vão fazer alguma coisa. E eu sou discípulo de Walter Sobreiro Júnior, que é o meu grande mestre. E que a ele eu faço todas as reverências. Ah, me emocionei um pouco. Ah, que foi onde aprendi tudo pra abastecer o que era a minha paixão, que é a arte. Ah, que foi onde aprendi tudo pra abastecer o que era a minha paixão. Ah, que foi onde aprendi tudo pra abastecer o que era a minha paixão. Obrigado.